Ouvirão do Ipiranga as margens placidas De um povo herói fulbrado retumbante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor desce igualdade Conseguiu com o escargo um branco forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso tempo a própria morte Pátria amada, entrolatrada, salve e salve Eles começaram a fazer isso daí Antes das eleições Começaram a fazer Aí eu cheguei e falei assim Eles começam, eles ficam fazendo a praça Aí quando estão fazendo fica mais ou menos uns dois meses Eles pra botar o tijolinho da praça, as coisinhas da praça Ele levou mais de cinco meses pra fazer isso Agora eles voltaram a fazer de novo Mas agora pararam de novo Eles só voltaram e fizeram a calçada aqui e pararam Aí a gente tá fazendo as coisas por pouco Aí é aqui, aqui a gente pediu pra fazer uma quadra A gente falou que eles pudessem fazer uma quadra aqui Mas eles falaram que vão fazer um posto de saúde É melhor, né? Aqui tem uma quadra lá em cima, a gente só E aqui que a gente ficava, aqui era um campinho Isso aqui era lixo puro Aí a entrada era por ali, né? Aí a gente ficava jogando bola aqui, ó Aí não ia até lá na ponta não E daqui até aqui, aqui na cima Aqui é a cadeira da minha avó E ele ia do meu tio Eu cheguei lá regrana, vai regrana pra caramba que nem ficava bola É, é, ela é muito joada Ela fica pra... Não, 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 não Valeu pra cansa de essa cama Aí acha que a gente é repórter É? É Uma vez que eu vi, o cara era... Eu tava vindo da festa com meu pai Duas horas da madrugada O cara tava pegando um carrinho E levando um monte de tijolinho pra casa dele Ó, eles já roubaram manilha Já roubaram os tijolinhos da pracinha Aí cheguei pro outro cara e falei assim Cara, pra que que cê tá pegando isso? Aí ele chegou pra mim e falou assim Não, é pra mim fazer a churrasqueira de lá de casa Eu falei, isso mesmo Faz que daqui a três dias que você acender a fogueira vai ficar lá tudo Falaram que ia soltar aquela nova... Não, pode falar a verdade por aqui pro Pedro Cê tá perguntando? Não, não faltaram nada Cara, pra tu acreditar em mim Eles falaram que ia começar mais ou menos lá pro mês de agosto Cê tá gravando? Tá gravando, hein? Cê tá gravando A gente pode ser bando, sofrer calado Manso gado Mas não tem ninguém sofrer enganado Só falta acordar desse pesadelo Deixa o carnaval pra depois meus guerreiros Vamos lutar, fazer barulho Pra que um dia, com um belo sorriso Podemos dizer com orgulho Nós somos brasileiros Eu não falo em luta armada, luta corporal Vamos usar a inteligência pra vencer o mal Se você é culto e tem educação, você tá armado Sua munição é o seu recado Nunca venda a sua opinião Ela, esse é o único bem verdadeiro Poder dizer sim ou não, não tem preço Esse é o nosso medo Debemos a ele ver Paz, paz com paz E a paz nunca é demais Paz, paz com paz Paz, nunca é demais Paz, paz com paz Paz, nunca é demais Paz, paz com paz Paz, nunca é demais A justiça é pega O povo não O povo pode até ser fudo Sobrecalado, musulgado Mas não tem ninguém sofrendo Enganado Paz, paz com paz Paz, nunca é demais Paz, paz com paz Paz, paz, nunca é demais Paz, paz com paz Paz, nunca é demais Então é isso aí, meu nome é Billy MC Para mim foi um prazer muito grande Poder estar somando pela primeira vez Quero dizer que Coração Dificilmente hoje em dia Nós encontramos pessoas com caráter Com boa vontade E com amor Aí galera Vamos conscientizar Prestar atenção Respeitar pai Respeitar mãe Honrar aqueles que devem ser honrados Porque a gente tem que ser assim Estou andando certo Para colher o certo Paz a todos Paz a nós Na soma das contradições Eu vejo guerras Que fazem-nos compor e cria Novas sequelas Na soma das contradições Eu vejo guerras Que fazem-nos compor e cria Novas sequelas Na soma das contradições Eu vejo guerras Que fazem-nos compor e cria Novas sequelas Na soma das contradições Eu vejo guerras Que fazem-nos compor e cria Novas sequelas, esse Deus é arquiteto, Diego Gomes é pedeiro Eu vejo e fico, fortalezas em meu mundo de guerreiro Vejo o tempo passar, rápido envelheci, como num piscar de olhos Hoje eu me conto aqui, mundo em progresso, processo de evolução Mas o tal rap de verdade se encontra em extensão Geral, quer ser ladrão, mas esqueceram de dizer Quantas mortes envolvidas no processo da UPP Quanto vale uma vida, perguntei a quem morreu Mas pra que se preocupar, se não foi você e nem eu Precipitado, use o freio para o pouco e pense Esse bala xiroteio, houve morte de muito inocente Foi publicado no jornal, me na TV assista Contendo regras do meu mundo, amigo, eu sou autista Na soma das contradições, eu vejo guerras Que fazem nos compor e cria, novas sequelas Na soma das contradições, eu vejo guerras Que fazem nos compor e cria, novas sequelas Na soma das contradições, eu vejo guerras Que fazem nos compor e cria, novas sequelas E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto